Olá pessoal, o Museu da Pelada, olha só com quem eu tô aqui, Toninho Catarinense, Toninho Catarina, Toninho Quintino, né? Dia especial pra ele aqui, lançamento do livro Toninho Valente, o artilheiro do Palmeiras, grande história no Palmeiras, ídolo do Palmeiras, está aqui lançando o seu livro, o Museu da Pelada, aproveitou a oportunidade pra bater um papo com ele aqui, vários torcedores do Palmeiras aqui assediando o Toninho, foi difícil tirar ele do lugarzinho pra gente bater um papo, mas ele veio gentilmente e nos atendeu. Toninho, daqui a pouquinho a gente bate um papo no Museu da Pelada.